Na época do sequestro do Robinho, da mãe do Robinho, eu tava do lado dele, caminhando junto com ele, preparando a volta dele e articulando tudo, negociando. Esse grupo hoje que cantou aquela música, que todo mundo achou muito legal, achou que não tem problema nenhum, é porque ninguém vem ao campo, os que ficam de terno e gravata, que eu citei isso, não vem ao campo pra se jogar, é cuspir nele, pra você xingar a sua mãe, pra ser isso, aquilo, eu vou estilizar da forma como eu fui, e aí você vê, o André que tava aí, eu peguei pro time de cima, o Neymar eu tratei com muito carinho, o goleiro, né, quando teve aquele problema do dope, eu tava dentro da casa dele com a mãe dele lá, ajudando aos pais, cuidando dele, cheguei aqui no Santos de volta, a primeira coisa que eu fiz foi recolocá-lo como titular da equipe, e ele tá aí hoje com muito talento, e assim a sua grande maioria aqui. Então, pra mim hoje foi um momento de ingratidão, pra mim como ser humano, eu acho que eu não merecia isso, de um clube que eu me doei o máximo, e que construí muitas coisas bonitas aqui, e eu acho que, eu entendo, sabe, o posicionamento de qualquer pessoa que seja contrária ao que eu estou falando, pra ser respeitado, mas eu gostaria que as pessoas passassem na hora de analisar, pra o ser humano que tá sendo atacado, pra ver como é que se sentiria. Então, eu me senti muito mal, me senti muito assim, caído, trabalhei o jogo normalmente, queria ganhar, o Santos não tem nada que contestar a sua vitória, porque esses moleques na arte de jogar bola, eles jogam muita bola, e espero que o Robinho, né, que puxou isso, que não entendeu que tá lidando com uma pessoa mais velha, um homem que o ajudou muito, que o ensinou muita coisa, possa ter essa mesma molecagem numa Copa do Mundo, que consiga caminhar numa Copa do Mundo, chamando a responsabilidade, como chamaram hoje aqui, jogando bola com a magia, com a maestria, e com a qualidade que eles têm, tá certo? Eu não vou perguntar, que eu só vou falar isso aqui, não vou responder, não adianta perguntar, que eu não vou responder. É um pronunciamento meu, eu quero que respeite isso aí. Então, eu saio daqui hoje com a minha cabeça tranquila, que eu tô no futebol há muito tempo, perdi pra um time que jogou bola, não tenho nenhuma coisa que reclamar, o meu momento é pessoal, pessoal. Eu, minha história, acabou com o Santos aqui hoje. Aqui eu só volto como adversário. Pra trabalhar aqui não, porque eu não merecia isso. O presidente falou que ia comer o galo, botar o galo em banho-maria, essas coisas todinhas. Num clube, pra ganhar um jogo de futebol, pra ganhar um jogo de futebol, não precisa se fazer nada do que se fez. Pra ganhar um jogo de futebol, é só fazer o que esses moleques fizeram hoje. Fazer o que eles fizeram hoje com propriedade. Joga a bola. É o que eu torço pra que eles façam. O resto é só pra magoar pessoas, como me magoaram, e eu quero seguir minha vida normalmente. O Santos é muito maior do que o Luxemburgo. O Santos é o clube do Pelé, de grandes jogadores. Então o Santos é muito maior, vai continuar. Só que eu tenho o direito de tomar a decisão da minha vida. E a minha decisão tá tomada. Eu aqui não venho a não ser mais como adversário. Muito obrigado.